Olá pessoal, tudo bem? Apresento a vocês o projeto Tripé Caseiro para Câmara Fotográfica ou Câmara Filmadora. Tripé todo confeccionado com tubos de PVC. Vamos aos detalhes. Inicialmente nós vamos falar aqui sobre a base. A base nós utilizamos 3 tubos de 16mm de 1m de comprimento cada um. Os pés utilizamos puxadores de armário que foram fixados com cola epóxi. Você pode estar substituindo por capes de 16mm. Esses tubos são encaixados em outros 3 tubos de 7cm de comprimento, onde 5cm vai ficar inserido em um tubo de 40mm e apenas 2cm a mostra, onde vai ser encaixado as 3 barras. Esses tubos foram esquentados e entortados, dispostos em forma de um triângulo. Aqui nós temos uma tubulação de 40mm de 46cm de comprimento. Na parte superior nós fixamos um cap de 40mm e no centro fixamos um parafuso onde nós vamos rosquear a nossa câmara ou filmadora. Então, inicialmente nós retiramos aqui a proteção e vamos agora demonstrar a vocês como é feito o processo. Então, nós temos aqui uma câmara e nós vamos encaixá-la no nosso tripé. Simples e rápido. Pronto. Nós vamos rosqueando aqui na base da câmara. Ok. Então, já está aí a câmara fixada no nosso tripé, pronta para ser utilizada. Então, é um projeto simples, fácil, rápido e barato. Após a confecção do tripé, nós pintamos com preto fosco, dando aí um acabamento perfeito. Então, se por acaso você está planejando construir o seu tripé, fica aí a dica. Um abraço e até o próximo encontro. Hoje, projeto tripé caseiro. Todo confeccionado com tubos de PVC. Valeu!